A diferença entre um centro de saúde no Algarve e a vagina de uma enfermeira é que na vagina de uma enfermeira de vez em quando aparece lá um médico ou outro. Olá e sejam bem-vindos ao Ordinário, o programa que põe as coisas na ordem. Exato, é difícil encontrar médicos no Algarve. E sim, é verdade que agora todo o país se anda a queixar do mesmo, mas a gente já se anda a queixar há mais tempo. O nosso sofrimento já anda a marinar há mais de 30 anos. Já é sofrimento de tarta. Tantas horas em salas de espera de hospitais e centros de saúde cheios de velhas queixosas, ninguém é melhor que o Algarve a competir graus de sofrimento. A falta de médicos no Algarve é tal, que é só me lembro de ir à médica de família uma vez. Tinha o pai de 8 anos. Uma senhora que estava quase a reformar-se e que disse-me para eu puxar a pele da pilinha para trás se não queria ser operada. Resultado, fui operado na mesma. Que é já na altura preferia que fossem outras pessoas a puxar-me a pele da pilinha. Ainda hoje considera-se a cirurgia, não a minha primeira vez, mas a minha vez 0,5. Enfim, há falta de médicos no Algarve, especificamente nos hospitais públicos. E por isso, o ordinário de hoje propõe-se a apresentar propostas concretas para resolver a situação. Soluções a sério. Nem é cá convidar os 4 e meia para atuar no Festival do Marisco e partir-lhes a carrinha pelos não terem como sair daqui. Exatamente, não há problema estrutural do nosso país que já milhares de especialistas em diversas áreas tentaram resolver sem sucesso com que um comediante que foi circuncidado a adolescente não consiga solucionar através de uma espécie de PowerPoint no YouTube. Vamos a isso. Razão número 1 para haver poucos médicos no Algarve. Simplesmente o Estado, fazendo uma péssima gestão dos nossos impostos, contrata poucos médicos. Portanto, a primeira ideia é tirar guito de uma outra área qualquer e injetar no SNS, abrindo mais concursos. Tadãããã! Sou um gênio! Afinal parece que tem aberto concursos com fartura mas não há quase médicos nenhuns a concorrer para vir para o Algarve. FU- É que este é um tipo de rejeição que o Algarve viu na tabo preparado para lidar. Sermos uma região tão intensamente procurada por tanta gente menos pelos médicos é um comprimido difícil de angulir. Pun intended. Qual é a dos médicos, hein? O Algarve não é suficientemente bom para eles? A nossa magnífica dieta mediterrânica à base de massa com atum e pizzas do Lidl previnde de tal forma as doenças que faz com que não seja estimulante nem bom para o currículo exercer medicina no Algarve? Vão-me dizer que é porque como na curso de medicina na Universidade do Algarve os nossos hospitais captam menos internos e além disso como estudaram em outras cidades acabam a especialização praticamente aos 30 anos já com a vida estabelecida e nessa altura mudarem-se para outra cidade é difícil não só porque ficariam social e familiarmente isolados mas também porque o mercado imobiliário no Algarve está completamente impossível e se os médicos que na pior das hipóteses ganham duas vezes o salário mínimo estão-se a queixar e muito bem então talvez não seja descabida a esmagadora maioria da população que ganha bem menos do que isso entrar em pânico Ok, já estou mais calmo, pronto, cabeça fria Portanto, nós, os não médicos, já cá estamos, né? E diria até que já estamos habituados a viver à justa ter 20 paus de gota num Corsa de 2002 e andar duas semanas com ele na reserva Netflix do amigo do primo quando pinga o ornado e uma pessoa se sente extravagante ir jantar fora no shopping mas os médicos acreditam que estudaram o suficiente para nunca terem que passar por este tipo de privação e indignidade e estão nesse direito aquilo é malta que compra vini, usa camisas e conjuga verbos como deve ser e como são eles que fazem falta temos que ser nós, os não médicos oferecer alguma coisa para compensar o sacrifício que é ir para uma cidade nova onde não se conhece ninguém Portanto, Algarveus, está na hora de bebermos o ilixir da generosidade e acolhermos médicos em nossos domicílios Exatamente, se o vosso coração é tão grande quanto a vossa casa e têm um quarto a mais acolham um médico forasteiro e sua respectiva família Ah, mas a gente ainda tem uma família de refugiados ucranianos cá em casa Muito bem, já estão preparados para quando houver falta de ucranianos mas neste momento há a falta de médicos Portanto, eu sugiro que para libertar o quarto enviem os vossos ucranianos para onde há falta de ucranianos e aceitam pessoas cuja profissão seja mitigar maleitas a menos que os vossos refugiados sejam médicos Nesse caso, abram uma clínica ilegal na vossa casa, façam-se à vida Porra, é que dá boé jeito de ter um médico em casa Um ucraniano às vezes também dá, não vou mentir mas um médico as únicas pessoas que é legítimo na quererem ter um médico em casa são os pais do Zé Carlos Pereira Curiosamente, uma boa parte das pessoas que procuram um médico não é necessariamente por questões de saúde Há quem simplesmente precise de uma receita para continuar a sua medicação ou de um atestado para justificar faltas ou de renovar a carta de condição E se há tão poucos médicos, convém que eles ao menos estejam ao locados onde realmente fazem falta Que é nas urgências ou fazer aquelas cirurgias daquelas em que eles lavam as mãos até aos cotevelos e calçam dois ou três pares de luvas Nesse sentido, era acabar com os médicos de família e médicos de consultório Afinal, se ao fim destes anos todos 70% das pessoas na terra é médico de família se calhar não fazem assim tanta falta E depois, criar uma plataforma digital onde cada um de nós podia fazer o download das receitas e dos atestados que precisasse sem ter que fazer perder o tempo ao seu doutor Ah, mas como é que ias controlar isso? Com uma espécie de questionário no site, por exemplo fazias login com a tua conta Bem-vindo, Sr. Idalina Tem direito a uma caixinha de reumatossido por mês Deseja fazer o download da receita de novembro? Download do PDF para o telemóvel e pode ir levantado na farmácia Ou então Bem-vindo, Sr. Aníbal Menu Atestados Renovação da carta de condução Iniciar teste De 0 a 10 Com uma alveolonge Pumba E esta letra é um A ou um Q E a seguir, um exame de condução que não contava para nada mas era só para assustar Como quem diz A gente sabe que você não dá um pisca para sair de uma rotunda desde 1982 Mas se lhe tirarmos a carta de condução agora temos medo que você pegue na Toyota à mesma e entre numa autostrada em contramão só por vingança Ah, mas e se a provocar-me das burlas? Porra, vocês também parecem que estão mais interessados em arranjar problemas do que soluções Se é para evitar que o Sr. Aníbal passe ao sobrinho para fazer o teste por ele em vez de um site ou de uma aplicação põe-se uma máquina tipo arcade nas farmácias com login por impressão digital e ali com um farmacêutico a controlar Ah, mana, achas que é mal para as pessoas passarem a ver médicos tão poucas vezes? As pessoas veem Deus e Nossa Senhora ainda menos vezes que veem médicos e mesmo assim dão-lhes sempre o mérito da cura, pá E se não gostam desta ideia também se podia abrir uma nova área profissional Tipo, os médicos especializados em passar receitas e atestados O nome da especialidade podia ser, por exemplo a atestadologia que era uma área ideal para aquelas pessoas que sempre quiseram ser médicos mas nunca tiveram média para entrar Ah, mas isso já são os enfermeiros Não, nunca tiveram média para entrar em psicologia num politécnico E os médicos atestadologistas podiam abrir os seus próprios consultórios ou podiam até ser itinerantes como os amolatesouras Olha a receita médica e o atestado médico Sabem onde é que podem ver o making-of disto? Bancam-me uma panóplia de outros conteúdos exclusivos por apenas 2€ para mês, não sabem? É patreon.com barra Dário Guerreiro Um concurso conselhio de bovinos de raça mirandesa em Malhadas Malhadas! Malhadas é a terra da Anabela Não conheço assim a Anabela tão bem Não sei Para isso, vai para o Youtube Vamos lá Tu nunca viste a cena da Anabela de Malhadas? Não Tu 10 quilos e 10 Tu 10 quilos e 10 Tu 10 quilos e 10 Gosto tanto de ouvir, Anabela O saco pesa mais de 4 quilos e meio Tem que ser mais de 4 e meio, mulher Ah, tu 10 quilos e 10 Então isso é mais de 4 e meio? Não Então? Anabela Giro Investir e reestruturar o SNS Construindo finalmente, entre outras infraestruturas O Hospital Central do Algarve E abrir o curso de medicina cá em baixo Para reter mais internos Convenhamos, é muito caro E por isso não tem sido uma prioridade De todos os governos que já tivemos até agora Podemos alegar que é porque eles não gostam de nós O que não é verdade Não gostar de nós Supõe que nos considerem de alguma forma E o que se passa é a mais pura indiferença Portanto, estas medidas super caras e dispendiosas Estão nitidamente fora de questão E só vêm à baila em tempo de eleições Mas há coisas que estão ao nosso alcance Se não nos vão dar médicos Temos que aprender a depender menos deles Através de um estilo de vida mais saudável Com desporto e uma dieta equilibrada Se quiserem podem experimentar Mas eu cá estava mais a pensar em alterar à revelia os planos curriculares Das escolas básicas cá debaixo Para incluir disciplinas de anatomia e primeiros socorros E quando os putos chegassem ao secundário Já a dominar os primeiros socorros Apanhavam mais três anos de segundos socorros Que provavelmente até existem Se os miúdos vão para a piscina ter aulas de educação física Também pediam muito bem ir para as urgências Ganhar umas horinhas de experiência E depois contava tudo para a média Para entrarem na universidade Assim, num curso ao calhas Medicina, por exemplo E isto não se aplicaria só aos miúdos Toda a gente teria que aprender e dominar minimamente Primeiros e segundos socorros Sobretudo a malta que já está na área de curar pessoas Tipo os dentistas Fisioterapeutas Padres Estes últimos claramente especializados em pediatria Existe a teoria De que os concursos nos hospitais públicos ficam desertos Porque as carreiras no SNS não são atrativas Que é como quem diz Pagam pouco Que os privados pagam melhor E já existem tantos hospitais privados Que os médicos recém especializados Nem precisam de se deslocar para outras cidades Vamos partir do princípio que esta teoria é verdade É ser, é descabido Vamos só imaginar, está bem? Se o problema é os médicos do SNS ganharem pouco Podemos fazer com que lhes sobre mais dinheiro ao fim do mês Atacando numa das maiores fatias de qualquer orçamento familiar A alimentação Agora digam-me vocês o que é que é mais plausível de acontecer O Estado melhorar a sua gestão E injetar mais uns largos milhões no SNS Aumentando os salários dos médicos Ou cada um de nós já agravios Quando formos a uma consulta no hospital Levarmos um pacotinho de arroz Uma saca de feijão verde Ou uma dúzia de ovos caseiros A gente já faz isso com o banco alimentar E eles não nos medem atenção à porta do continente? Ah pois é! Gratificação com bens alimentares Mesmo à moda antiga É que se queremos que os médicos do Norte venham para cá Temos que fazer com que seja recorrente este tipo de conversa Olha, sabes uma coisa? Acho que vou pedir transferência para o Algarve Um colega meu de oftalmologia foi para Faro E diz que há duas semanas deram-lhe uma galinha viva Enorme! O gajo diz que ficou uma semana a comer cabideira Olha, não me digais nada Então fui lá passar 15 dias em Agosto E o nadador Salvador quando que soube que eu era médico Veio que um balde cheio de lingueirão para me oferecer Realmente os salários não me prestam Mas a gente quase não precisa comprar com moída Ah, mas a gente também precisa de comer SC Por isso é que é que há encontrei uma lacuna no sistema Um esquema infalível em 5 passos 1. Marca a consulta que precisas no hospital Março de 2028 às 11h30 Maravilha! Tens tempo para te preparar 2. No dia da consulta aparece uma hora mais cedo 3. Vai ao serviço de imunoemoterapia e dá sangue Só aí já tens meia consulta gratuita Que há sempre um médico aberto antes da dádiva E sim, salvar vidas é muito bonito e tal Mas o importante é o número 4 4. No final da dádiva há sempre comida Mesmo que por alguma razão não tenhas conseguido dar sangue A malta é sempre tão simpática e prestável Que ninguém te nega uma Santos Podes comer o que quiseres E ainda roubar discretamente uma Santos extra Um sumo e uma bolacha maria 5. Vai à consulta marcada E oferece a tua Santos sumo e bolacha ao médico Ele vai adorar! Uma mulher que seja médica É uma mulher inteligente e que não se contenta com a mediocridade Por isso, se for heterossexual É altamente improvável que se interesse afetivamente por um homem normal Mas um homem que seja médico Também é inteligente e tal Mas não deixa de ser um homem Com tudo o que isso implica hormonalmente Por isso, algravias de uma Algarve Larguem os vossos namorados que não são médicos E comecem imediatamente à procura de pretendentes Nas faculdades de medicina por este país fora Vão atrás deles Apaixonem-se enquanto eles estão a tirar o curso E assim que eles acabarem Arrastem esses doutores pela cone até cá abaixo Salvem a região com o vosso sex appeal Se os médicos não vêm para cá por razões familiares Sejam vocês essa razão familiar O Algarve precisa de vós Para que o nosso povo não tenha medo de contrair doenças Contraiam vocês matrimónio com um médico Ah, mas é gosto do meu namorado Gostas mais dele do que dos teus pais e dos teus avós É que a gente aqui não tem ninguém para cuidar deles A única forma dos algravios voltarem a ter médicos de família É tendo médicos na família E se ele também gosta de ti a sério O mínimo que tem que fazer é ir tirar medicina Tirar medicina por ti, por nós, por amor Ah, um homem não por amor tira o frango do congelador para o jantar Quanto mais ir tirar medicina Se gostaram deste vídeo e querem ajudar-me a pagar o empréstimo desta casa Considerem passar em patreon.com.br E deixar dois euritos E também podem adquirir o meu livro de poesia humorística Para botos do pensamento em segsurdimudo.com Aproveitem que o Natal está aí a chegar para deixar alguém feliz Sendo que esse alguém sou eu Muito obrigado por terem visto e adezinho